E aí, povo de nosso canal. Me chamo tio Maicon. E eu me chamo Suálui. E hoje a gente foi pra onde? Foi brincar onde? Foi brincar na praia. A gente brincou bastante, né, Bezão? Muito. Foi muito divertido hoje. Baixa aqui, Bezão, pra caber todo mundo. Foi a primeira vez de ir na praia, né? Foi. Eu escrevi, eu vi o mar. E o Patro também me ajudou. E Papai Cascão, né, Natália? Papai Cascão. A gente brincou bastante, o Capi tá super legal. A velha de eu tá em mergulho. Ela mergulhou mesmo. Mas esse é o capítulo de amanhã. Tá aí a Mônica. Então, antes de tudo, você já sabe que esse capítulo baixa aqui é lindo. Já começa deixando aquele super like. Já deixa o like. Eu sou cebolinha. É a Mônica Cebolinha Cascão. E você é Magalinha. Antes de tudo, aquele dia deixa o like. Se não, ele já se inscreve, né, Bezão? Que a gente tem vídeo todo dia, 18h02 no Brasil, 21h02, aqui em Algarve. E a série do Algarve tá massa. Chama a vinhetinha, filha. Vinhetinha. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem assim. Vem assim. Vem cá. Vem cá. Eu amo família. E vamos lá passear. Tá ali o polvinho. Olha o potucão. Você gostou da casa, filhota? Tá feliz com a casa na praia? É. Vamos pra onde agora? Vamos pra onde agora? A gente vai pra onde agora? É Rainbow Dance. A gente vai pra onde agora? Na praia. Vamos pra praia. Já tá ali o mozão. Que picolinha. É a minha primeira vez na praia, meu pai. Minha primeira vez, meu pai. Será que eu vou gostar, mamãe? Acho que vou. É aquela praia. Toga aqui na televisão, na parte do sol, pra focar lá. Olha aí. Olha que bonito. Vamos caminhar um pouquinho. Cadê a véia? A véia. Olha a véia. A véia é debaixo da cama. Como é que é? A música, mãe? Oi, a véia. Oi, a véia. A véia criava um gato. Na noite, não se diga nada. O gato me ia ver e a véia dizia. Não vai. O que é essa música? O que é? Você quer o gato aí na casa? Você quer o gato? Oh, meu Deus. A gatinha. Por causa. Quer deixar a gatinha. Quer deixar a gatinha. Quer deixar a gatinha. Quer deixar a gatinha. Quer deixar o gato. A gente já vai ver a gata morrendo. Oh, liberdade. E aí, véia? Você achou que ia vir pra praia no inverno? Faz liberdade. É bom demais. Não, não tá frio não, tá bom. Mas é porque é inverno ainda. Ah, mas aqui tá bom. Tá gostoso. Estamos quase chegando ali. Vamos marcar a primeira vez. Eu quero ver a reação do mozão. Pegando ali, vendo a piscina gigante. Parece que a piscina é bem grande, visão. Eu quero praia. Eu quero praia. Eu quero praia. Eu vou praia. Eu quero praia. Eu quero praia. Quer o que, Italinha? Eu vou querer praia. Você quer praia? É praia. É praia. Meu Deus. Como você está feliz. É veia. A veia. É veia. Aqui tem um jardim muito legal. Isso. Agora está aqui mal. Isso aqui é o que, filhotinha? A prainha Aqui é o hotel, tem a água ali Vamos pra prainha Não sei se a gente vai conseguir entrar na água Porque acho que a água ainda tá muito fria Mas é bonito Vamos até a chegada, vamos ver a chegada agora Tem uma piscina muito top aqui embaixo Muito top Dona Ana E olha essa piscina, que bonita Olha o estilo Já tá o mozão fazendo história ali Vem a véia Que estilo é isso? É pra tirar foto, mãe? Ah, eu pensei que tava tirando foto O que é, filhota? É linda É a piscina pra gente Mamãe, já vai pra perto do protocolo Tem uma escada É a piscina pra criança E aqui pro adulto Oh meu Deus Eu perdi a danção Ela tava dançando agora Agora vamos descer um lance de escada, filhotinho Que é, como é que tá sendo a sua? Conta aqui pras pessoas Qual é a sua primeira vez assim Vendo uma praia dessa assim O que é que você tá achando? Ir pra areia Não quer conversar com as pessoas não E ficar virando? Conta aqui pras pessoas Conta, filhotinho Você tá gostando de tudo? Piscina E colina do propósito E como tudo no fim do lugar Já prepara, viu? Escadas, escadas e mais escadas Mas é bom que você já treina Já fica com Preparo físico em dia Show O que é que não pode, filhinha? Faça aqui, vovô Pra gente mostrar O que é que não pode, amor? Conta pra papai Não pode, amor Não pode Não pode O que mais que não pode? Não pode Não pode o copo Não pode beber na piscina O que é que não pode mais? O cachorrinho pra brincar É o sapatinho E o bovão Nem música Mas dançar pode, Natália Dança pra gente, véi Olha aqui O que é isso? É uma boia Uma boia? Eu quero boia Você quer boia? Hoje a piscina não corre Passando pra atualizar Pra você A época baunear aqui Começa em maio Infelizmente não dá pra ir pra piscina agora Talvez Talvez abra aí Talvez abra Talvez abra Vamos ver se vai abrir Vamos esperar Pros próximos dias Ver se a gente consegue dar um banho, né, véi? Tem coragem na água gelada, mãe? Tem, tem sim Dá um mergulho, um tibum? Mas tem Vamos ver A gente tá andando aqui agora Vamos contornar Entrando nessa parte dos condomínios aqui em cima Parece que tem uma entrada exclusiva aqui Pra quem tá nos condomínios Vamos ver, véi É um soque térmico, né? Que é o Jornal do Nordeste Que é quente, 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 quente Quente virar de um praga De um praga Oxe, a quantos graus? Nem sei Aí a gente tá piscina Acho que deve tá 21, 22, né? Então tá ótimo Isso lá em Natal, 20 graus Tá todo mundo de moletom, né? Mãe de casaco É, 20 graus É, o ar-condicionado pra dormir Ainda dorme de edredom Vou virar aqui Porque tá muito lindo o outro lado Que lindo Em Natal tem muita praia linda Mas essa daqui Meu Deus, que lindo Vamos pra piscina Vamos pra praia, Thalinha Praia de Dona Ana Tá aqui as piscinas Isso aqui é o condomínio? E tá ali o putocão com a velha Essa praia é sensacional Sensacional Praia de Dona Ana Foi a melhor praia que a gente Que a gente deu outra vez Que foi a praia que eu mais gostei Por acaso foi a que eu mais gostei Por isso que a gente fez mesmo Questão de ficar aqui O mais perto possível dela E mais perto do que isso Não tinha como, né? Nós estamos aqui E a praia tá Aqui E olha a dificuldade Os bastidores da foto Mãe querendo tirar foto Nathália fazendo pose ali Nathália, olha como mãe Olha a dificuldade, velho Mãe já tá com o queixo duro ali já De tirar a foto Tá doendo, mas Olha a imagem aqui Tá doendo já Não dá pra ver A foto e a vida real Tá doendo já o queixo, mãe? Que aí, Thalinha? Tá doendo? E aí, Thalinha? Você tirou fotinha? Sim, eu tava tirando foto O irmão e a mãe Tava tirando foto igual em mim Tava tirando foto igual De você e a vovó Não, o irmão dá uma banho E a pergunta Que não quer calar Quem é que vai entrar na água? Eu não Mãe? Você sim, papai Papai vai tomar banho? Sim Eita Alegria da criança Livinha Eu acho que você vai pra água, amor Deus me livre, meu irmão É muito pequeno Eu ainda não sei nem o que tá Não, a mamãe Pedra é a Lívia dela A Lívia não pode É muito pequena Mas a Nathália já pode? Eu tenho uma boia das sereias O que foi, mãe? Eu acho que ninguém no canal nunca conhece aqui A velha tatuada É Vamos descer, vamos descer Era quando eu tinha Quando era mais jovial, né, velhinha? Jovem eu sou ainda Era quando eu tinha meus 20 e poucos anos Eu acho, 30 por aí Mas eu sou jovem ainda O que vale é dentro da pessoa O que vale o sentimento dentro Não é o que aparenta, não Nem aparenta o velho Aparenta não, né, mãe? É É quantos anos? 70, é? 70 Com a cabeça de 18 Ela tá quase fazendo 58, minha 57 ainda tem É, mas eu falei 58 daqui a duas semanas Um mês Por aí Menos de um mês Menos de um mês, é E ó Lá em cima Cuidado que tem sempre os avisos aí Que essas coisas podem cair, tá bem? Tem sempre cuidado Se vir pra cá é perigoso Tá perto disso O mozão tá até mostrando ali a mãe Ó, aqui também tem Ali na frente Tá aqui o Portoquinho Vamos, filha Que foi, pai E ó Da outra vez que nós íamos Foi ali Aquela escadaria do geral, né Onde fica o estacionamento A parte pública E aqui é a parte lá do Do prédio Onde o condomínio estamos E o Portoquinho consegue ali Deve estar juntando Continha já Eita que essa é a minha primeira vez Meu pai É, já tá minha mãe aqui Tirando foto pro meu Instagram Arroba Natalia Lívia Vai tá muito lindo Minha irmã Talinha Já veio pra cá também Eu acho que entrou Entrou a areia Da sandaria Tá da Crocs E ela tá ali agoniada Mas vamos lá, meu filho Agora a pergunta que não quer calar Em pleno inverno Será que dá pra entrar no mar? Como é que é, Natalia? Eu vali você, papai Como é que é? Você é Cascão Eu sou Cascão? Sim, você tem que levar O seu sovaco Tem que levar o sovaco? Obrigada, Natalia Olha Lindo, eu pedi pra mamar Olha essa mordomia Eu tava mamando, meu pai Mamando na praia Dona Ana A praia mais linda do mundo Em 2013 foi considerada Que praia linda Agora vamos ver Mãe, vou chamar de Cascão, mãe Ah, é, ela brincando Será que você entra na água, mãe? Rapaz Será? Tá frio Vamos ver Será que tá todo mundo Apreensivo Será que ela vai ter coragem De entrar no mar no inverno? Será? Tá frio Ai, não Aguenta Oi Tá mais gelada Não quer dar geladeira Ai, ai, ai Queimou os pais, mãe? Queima Vai ser mais gelada Do que a água da geladeira É igual do congelador Meu Deus Eu mergulho? Vai, vai Uma vez, vai Tem que ter muito like Pra você dar um mergulho Jesus Será? Vou me mergulhar Tem que ter cem mil inscritos Já tem cem mil Vai ter que ir Não, mais cem mil Mais cem mil Ai eu mergulhava Por mais cem mil inscritos Por mais cem mil inscritos Eu mergulho E ela mergulhou Sem nem eu ver Chegou e mergulhou Ai Eu enqueci meu inscritos Viu? E não é que mãe Teve coragem mesmo Ela teve coragem Meu Deus do céu Eu tava filmando ali Queimando meus pés E a velha entrou Mas vocês são no capítulo E amanhã você já fica ligado E fica marcado Na história Amanhã tem um capítulo Bem divertido Não, você nem fica marcado Nessa primeira vez De livinha Na praia E a primeira vez Da sua mãe Aqui na praia De Portugal Tomando banho E eu não tomei banho Não Mas eu tenho que tomar Eu vou tirar essa imagem Do Cascão Tem que ter mais cem mil inscritos Que a velha pediu Vamos ver se tá certo E 2021 Que ano marcante Começou com livinha na neve E agora já estamos na praia Olha que legal Que coisa marcante Pra história filha Você vê no futuro Então nunca deixe de sonhar Mas deixe sempre o like Já se inscreve Se não é inscrito E vem pra cá Com a gente todo dia Mais um 182 no Brasil 21 e 2 Aqui em Portugal Agora vê Se não Se embora vim Tem muito mesmo É É porque esses capítulos São boas Eu quero começar tudo de novo Então esse é o capítulo de hoje Espero que você tenha gostado Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Tenham todos um ótimo dia E até amanhã Tchauzinho Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal Diário